Olá meninas, tudo bem? Vamos aprender a fazer essa pulseira e fita de cetim. Se gostaram da ideia, continuem assistindo o vídeo. Bom, é muito fácil, a gente precisa de fita de cetim e spikes, que seja mais ou menos o tamanho da fita e cola. Então, é muito fácil, a gente vai ver mais ou menos o tamanho da fita que dá pra amarrar no nosso braço, tá? E aí você vai cortar, você vai comprar o tamanho que você quiser. Normalmente a fita custa mais ou menos uns 20 cm do metro, então vai preocupar bastante. E você vai ver uma fita, você não pode comprar uma fita muito fininha pra você colocar o spike, porque pode acabar estragando e vazando. Então, eu escolhi uns spikes mais ou menos do tamanho da minha fita, um pouquinho menor que a fita que eu escolhi, pra que não ocorresse o problema dos spikes não grudarem na fita. E também é legal comprar fita de cetim, não comprar aquelas fitas que é mais fininhas, porque não dá pra você colocar o spike e vai acabar rasgando e isso não dá certo. O spike ele custa meio carinho, mas você acha um dos mais baratinhos em umas lojas, ou dá pra comprar num saco fechado com um spike. Então também é vantajoso comprar. Essa é uma pulseira muito baratinha, porque se você comprar um meia-truva, você gasta menos de 20 cm pra você fazer uma pulseira. E você vai colocando os spikes. Um spike é muito fácil de colocar, isso você acha vários tutoriais na internet e tá na cara de como faz. Você cura, você gruda ele no tecido e você vai dobrando as perninhas pra dentro. Eu tô usando uma tesoura pra dobrar as perninhas, mas tem uma paradinha que você compra que é especial pra dobrar as perninhas do spike, que eu acho que é mais fácil até de colocar. Às vezes eu apertava na mesa, ou com lápis, ou com alguma coisa assim, que não dá pra dobrar tranquilamente. Esse meu spike é um spike muito bom, eu peguei muito caro nele. E ele é muito ruim de dobrar. Eu já comprei um mais vagabundinho, bem mais baratinho, que dava pra dobrar com a mão mesmo, sem machucar o dedo. Então vai muito do spike que você compra. E dinâmica você faz muito rápido a pulseira. E eu vou terminar, eu escolhi intercalar umas cores de spike. Então, você vai colocando, você tenta centralizar o máximo possível do spike, pra que ele não fique pra fora, não fique estranho. Não fique fora do meio da fita. E colocando, acho que esse é o meu último spike que eu vou colocar. E assim. Aí, eu vou pegar, eu não vou colocar aqueles outros dois, eu vou pegar e eu vou dar um nozinho próximo ao spike, pra meio que delimitar o final da minha pulseira ali. Eu vou dar um nozinho do outro lado. Também dá pra deixar o mesmo espaço entre o resto de fita e o spike. E pra fita não se desfazer, eu vou passar um pouquinho de cola, vou passar aqui na minha mão, e eu vou passar na fita, pra ficar coladinho e não estragar a minha fita. Porque estragar a fita vai estragar com todo o pulseira. E é só assim, é muito fácil. E agora é só amarrar no braço, que também é muito fácil amarrar. Se você estiver sozinho, você usa os seus dentes pra você ajudar. Ou se alguém estiver com você, eu tô usando os dentes. Mas se alguém estiver com você, a pessoa te ajuda a amarrar e do tudo certo. Não, 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 não.